Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre golpes no mercado livre na venda de mineradoras. Como vocês sabem, eu tô entrando nesse mundo novo de mineração e tem alguns golpes aqui no mercado livre. E eu fiz um teste de comprar uma mineradora que tava claramente abaixo do preço e o cara tentou me dar o golpe, mas eu acabei cancelando porque o mercado livre é uma plataforma muito segura e acaba dando segurança pra você como cliente, né? Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador e vocês vão entender mais ou menos como é que foi a situação, beleza? Então, tamo aqui no meu mercado livre, na minha conta. Se eu vier aqui em compras, ó, tem aqui, ó, a compra que eu tava fazendo aqui. Então, eu vou clicar aqui pra ver a compra. Olha só, aqui o meu estorno foi confirmado. Essa mineradora eu paguei R$6.765, eu tinha comprado em 10 vezes no cartão e foi reembolsado depois que eu cancelei. Essa aqui é a mineradora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Essa mineradora aqui é uma anti-miner. Não é uma anti-miner, é uma Watts Miner. Watts Miner M30S++ Se a gente colocar aqui, ó, Watts Miner M30S++ Se a gente procurar ela aqui, vocês vão ver que a gente só acha ela no AliExpress, praticamente. É bem difícil comprar essas paradas de mineradora. Então, vamos lá. Se vocês verem, é bem difícil comprar mineradora. É bem difícil achar um lugar confiável pra comprar mineradora. Mas uma Watts Miner M30 usada vai tá valendo aí seus R$7.500, R$8.000, mais ou menos. E essa aqui tava por R$6.765. E se você ver aqui, eu perguntei pro cara, você tem ela disponível pra envio? Ó, eu mandei essa mensagem aqui, ó. Boa noite, tem a pronta entrega? Ele me respondeu, sim, o produto está disponível para entrega imediata. Pois há uma unidade disponível. Aí, o cara ficou me cozinhando aqui, né? Eu comprei aqui no dia 21 de junho. No dia 22, eu mandei uma mensagem aqui pra ele. Boa noite, amigo, tudo bem? É mineradora nova? Ele falou, boa noite, sim. Nova e com garantia. Uma mineradora dessa nova, uma usada... Eu vi o cara me pedindo sete e meio numa usada. Uma nova dessa aqui deve estar nos R$9.000, R$10.000. Beleza, né? No dia 24, eu mandei aqui. Boa noite, amigo, tudo bem? Acho que vai conseguir postar quando? Daí ele respondeu aqui, ó. Boa tarde, amanhã cedo. Teria um telefone pra contato? Quando ele me pediu meu telefone pra contato, isso aqui já acendeu todos os alertas na minha cabeça. Porque negociação no Mercado Livre, você tem que fazer dentro do Mercado Livre. Nunca passe teu endereço, teu e-mail, suas informações de contato, suas informações pessoais. Beleza? O que ele tem que saber, já tem lá no Mercado Livre. Ele clica lá, eu vendo pelo Mercado Livre também, eu clico lá, gera etiqueta, imprima etiqueta, colo na embalagem e posto no correio. Eu não preciso falar nada com o cara aqui. Daí no dia 25 eu mandei. Boa noite, amigo. Fez a postagem? Ele não falou nada. Aqui, ó. No dia 26 daí, às 11h43, eu falei. Boa noite, boa tarde. Se o envio não for, não vai ser feito, eu quero fazer o cancelamento da compra. E eu solicitei o cancelamento junto ao Mercado Livre. Ele veio aqui de novo. Bom dia, teria um telefone para contato? Aí que eu já perdi minha paciência com ele. E eu falei, amigo, é só imprimir a etiqueta e desbaixar. E despachar. Perguntei se você tinha um estoque. Na segunda você disse que ia postar. Até agora nada. Então, a segunda, no caso foi semana passada, eu comprei no dia 21 na sexta. Eu fui cancelar no dia 26. Então, ele teve sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira. Até antes do almoço, ele teve praticamente cinco dias para imprimir a etiqueta e me enviar. Aí ele falou, ó. Remova a solicitação de cancelamento para podermos realizar o envio do produto. Para podermos imprimir a etiqueta de envio. Olá, podemos dar continuidade? E aí o Mercado Livre cancelou. O que que acontece? Ele queria, nesse momento, que eu cancelasse o cancelamento. Cancelar o que está cancelado. Por quê? Se eu cancelasse o cancelamento, eu não ia poder abrir novas disputas com ele. E provavelmente ele receberia meu dinheiro e me daria uma baita de uma dor de cabeça. E talvez eu nunca mais visse esses seis mil reais. Então, se você cancelou um negócio, não cancela o cancelamento. E eu acredito que o golpe está aqui. Ele recebe a grana e some. Vamos entrar aqui. Eu não sei se eu consigo entrar na loja dele. Mas ele tinha várias coisas publicadas. Ele tinha iPhone. Ele tinha Playstation. Várias coisas assim. De valores agregados. Mais alto. E simplesmente ele tirou tudo que ele tinha na loja dele e sumiu. Daí eu fiz mais um teste. Eu falei, cara, será que os caras estão dando golpe com mineradora no Mercado Livre? Eu fui fazer a prova real. O que que eu peguei? Eu peguei um outro anúncio de minerador aqui e fiz a compra. Já estava perdido mesmo? Olha só. No dia 27, eu vim aqui e perguntei para o cara se ele tinha essa mineradora também. Ele falou que tinha uma Antiminer S19 Pro. Essa mineradora aqui também vale seus 12, 14 mil reais aí nova. Beleza? E eu mandei uma mensagem para ele perguntando se ele ia fazer o envio. Talvez seja o mesmo cara. Olha, conversa desabilitada. Cancelamos a compra devido ao cancelamento e devido a comportamento irregular. Não é possível iniciar uma nova conversa. Então, eu acredito que o próprio Mercado Livre sacou que essa mineradora que ele estava vendendo por R$5,100 aqui estava muito barata e que esse cara estava tentando aplicar algum tipo de golpe aqui no Mercado Livre. Se você pegar aqui no Mercado Livre e pesquisar a mineradora Bitcoin. Vamos ver aqui. Opa, escrevi Bitcoin errado. Ó, uma T17, ó. Estão pedindo 15 mil reais. Mas, pô, isso aqui é um valor ok. É o valor que ela vale mesmo. Mas se eu pegar aqui por menor preço... É... Aqui, ó. Uma Antiminer S9 igual que eu tenho. R$1.150. Uma Antiminer S9J que está horrível aqui na foto, ó. R$1.299. Aí você vai pegar aqui, ó. A T2 30 watts. Isso aqui está muito barato. Vamos abrir esse anúncio aqui e vamos dar uma analisada. Vamos ver o que tem de estranho aqui. Atenção. Produto ousado contém marcas de risco. Tadadá, tadadá. Adicione mais produtos do carrinho e aproveite o frete grátis. Acesse nossos produtos, hein. Ah, pá, 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 pá. Cara, não sei se esse aqui é o preço, mas olha só. É um vendedor que tem mais de 100, mas diz que não tem vendas suficientes para calcular. Vamos dar uma olhada aqui nas outras mineradoras que aparecem, ó. Aparecem várias, 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 todas com o mesmo preço. Vamos ver se é o mesmo vendedor. Ó, aqui já é outro vendedor. Praticamente a mesma coisa. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Outra do mesmo preço. Outro vendedor. Ó, essas mineradoras aqui estão muito baratas, pesado. É muito mais caro um equipamento desse. Ó, aqui, ó. Uma T17, que o cara estava pedindo 15 mil numa nova, o cara está vendendo por R$ 2,399. R$ 2,390. Vamos ver aqui? Ó. Ó, combinar forma de entrega por transportador ou pessoalmente. Não enviamos pelo mercado livre. É, máquina usada, porém funcionando. Cara, é... Essa mineradora está muito barata. Nem na China, nem no AliExpress, você vai achar uma Antiminer T17 por esse preço. Vou dar um Google aqui rapidinho. Vamos ver aqui, ó. É... Se vocês forem... É muito difícil achar lugar para comprar isso aqui, mas... R$ 4.400, R$ 7.000 e pouco. Então, essas mineradoras mais baratas, infelizmente, é golpe do mercado livre. Estou ainda procurando uma forma de comprar mineradoras. Vamos ordenar aqui agora por maior preço. Vamos ver o que aparece. Também é loucura esses preços aqui. Mas aqui, ó. Uma M30 por R$ 32.000. Aí não sei se alguém compra isso aqui. Mas a maioria desses anúncios do mercado livre, dessas máquinas, estão sendo golpes. Essas máquinas aqui não existem. E o cara está anunciando aqui, né? É... Se você pegar aqui, ó. Esse anúncio aqui está igualzinho o que eu comprei aquela mineradora. Ele tinha escrito aqui, ó. E-S-T-O-Q-E separado. Daí consultar e-S-T-O-Q-E separado. Estava bem desse jeito a escrita da que eu comprei, ó. Nenhuma pergunta aqui. Planeta Eletrônicos Limitada. Mas se você... Se a gente for ver mais produtos do vendedor... Ó. O que eu te falei, ó. Ele tem um gerador aqui que custa R$ 12.000. Um robô que custa R$ 6.000. Um Playstation que custa R$ 6.000 e pouco. Ó. Todos os itens dele são itens muito caros. São itens de valor agregado muito alto. Entendeu? E... Não sei se o cara... Se alguém cai nisso aqui. E o cara acaba pegando essa grana. Abre uma conta num nome de laranja. Ele está vendendo uma S19 aqui, ó. Por R$ 11.500 também, ó. Ó. O Playstation por R$ 3.500. E é tudo produto caro, ó. A SK19 por R$ 31.000. Isso aqui já é loucura. Ó. Ele está vendendo uma SJ9. Usada por R$ 3.900. Essa máquina aqui eu comprei por R$ 1.500. Então... É... Está bem difícil comprar mineradoras pelo Mercado Livre. É... Tentaram me dar o golpe, mas... Eu não ia passar meu telefone. Eu não ia passar meu e-mail. E... É... O Mercado Livre preza muito para que a gente envie as coisas nas primeiras 24 horas. Então... Faz parte da reputação como vendedor você postar no próximo dia útil, no caso, né? Nas próximas 24 horas ali. É... Tem exceção se você vende um produto na sexta. Você pode postar na segunda. Se você vende na véspera do feriado. Esse tipo de coisa. Mas a regra geral é que seja postado no dia seguinte. Então, você comprou aí... O cara demorou dois, três dias para te enviar. Já é estranho. Eu achei essa outra anti-miner aqui, ó... Por sete centão. E eu estou achando esmola demais. Isso aqui, ó... É... Eu estou achando... Essa aqui eu já estou achando o contrário. Estou achando que está barata demais. Então... Essa aqui, ó... Dá suporte para configurar? Sim, damos. Como... Como fica a manutenção? Ah, uma vez por ano tem que abrir. Então... Nossa! Olha as fotos das anti-miners aqui. Muito cuidado a comprar minerador usado também. Olha o estado disso aqui, ó... Tudo que você é dado, tudo sujo. Ó... Horrível. Horrível. É... Cara... Se for desse vendedor essa foto aqui... Então... Beleza, pesada. É... Aqui, ó... Olha as classificações desse vendedor aqui, ó... Ele está com mais de 100 vendas concluídas. Não oferece um bem de bom atendimento. E entrega os produtos com atraso. Então... Tudo vermelhinho. Não compre de vendedores assim. Beleza? Então, pesada. Cuidado aí. Você que está querendo entrar nesse mundo. Entrar para a mineração. É... A gente vai ter que procurar um caminho aí. Um fornecedor legal. Alguém que possa fornecer essas máquinas aí para a gente. Beleza? Porque no mercado livre está bem complicado. Então era esse o vídeo de hoje. Previna-se de golpes. Quer aprender mais sobre criptomoedas? Link de pré-inscrição do meu curso aqui na descrição. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.